Alto da Serra, nesta manhã de 12 de março, terça-feira de 2019. Eu estou aqui nesta região, nesta manhã, 9h30 da manhã, entre as Furnas e o Capão. Aqui é divisa, mas todos os dois lugares são município de Licínio. Então, estou aqui no Alto da Serra nesta manhã. Aí está a cruz que representa Jesus Cristo, é quaresma. Quaresma significa 40, 40 dias que Jesus sofreu no deserto. Então, é período de quaresma. Estou aqui nesta região, nesta manhã, este lugar aqui que é um lugar muito bonito, uma serra muito alta. Um lugar, aproximadamente 20 quilômetros de Licínio. Nesta região aqui, tem várias cavernas não catalogadas. E aqui, nesta manhã, estou aqui filmando este lugar fabuloso, a água de Furnas. Ao fundo, ali para baixo, os pastos estão verdes. Então, vamos chegar mais perto, para vocês verem esta região aqui, que é município de Licínio. Aqui no Alto da Serra, da divisa entre as Furnas e o Capão. Vamos chegar mais para baixo ali, para olhar melhor. Pode ver que eu estou olhando aqui do Alto da Serra, muito alto o tempo, está muito bonito. Choveu muito esta noite aqui na nossa região. Vamos chegar ali, para olhar este lugar abençoado, mais de perto. Cheguei aqui do outro lado da Serra, é um lugar muito alto ali. Aquele lugar ali, ali, é as areias, Serra Nova, descendo aqui a Cachoeira do Pau Domingo, Cachoeira do Tatu, ali, para aquele lado ali, Cachoeira do Buracão. Lá está a água de Furnas, bem ao fundo. Esta região aqui, ela tem várias cavernas. Aqui, como na Conquista, como nas areias, aqui também tinha índios, aqui nesta região. Então, aqui é um lugar, gente, que a gente tem que ter um respeito, um carinho muito grande. Porque os nossos antepassados viviam aqui nesta serra, aqui, ó. Aqui tem a média de umas 20 cavernas, não catalogadas. Várias cavernas aqui, que vai lá para as profundezas da terra. Então, olha aqui, como que é essa região aqui, para baixo, Capão. Divisa com as Furnas, ali está a cruz. Aqui não tem estrada para vir, é trio. O mato aqui está intocável ainda, mata virgem. Esse lugar aqui faz parte da nossa história. Olha lá, para cima, Serra da Boa Esperança, lá, ó. Ali, liga a Serra da Boa Esperança. Mas aqui ainda é município de Licínia, esta região aqui. Então, eu vou terminar por aqui, com esse lugar. Passa a ser histórico, porque tem a Cachoeira do Buracão, lá ao fundo, lá, água de Furnas. Que, para lá, tem fogão indígena, já é a Vorta Grande. Ali, Cachoeira do Buracão. Ali, para cima, Cachoeira do Pau Domingo. Ali, para cima, Cachoeira do Tatu. Mais para cima, areia, onde tem cachoeira também. Então, vários lugares. Tem a Cachoeira do Garimpo. Ali, para aquele lado, é a Casa do Sojão Aleixo. E ali, aquela serra, onde os índios andavam, né? Eles habitavam perto de represas, lá, ó. Lá, perto daquela água de Furnas. Ali, que os índios habitavam, escavam mais na beirada d'água. E quando vinha para a serra, é para caçar, se esconder de algum perigo. Mas os índios, eles habitavam em beira de águas. Está fazendo barulho de água aqui para baixo. Tem muita água aqui. Talvez vocês não escutam. Mas tem várias cachoeiras e várias cavernas. Aqui, nesta região onde eu estou. Agora é 9h40 da manhã. Então, eu vou terminar por aqui. Um forte abraço. Alto da Serra. Na divisa entre as Furnas e o Capão. Esse lugar faz parte da nossa história. Um abraço.